Olá, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês essa empresa, a Mix Financeira. Eu vou deixar todos os contatos na descrição deste vídeo. Trata-se de uma empresa que antecipa o seu saque aniversário do FGTS. Gente, é muito simples, fácil e rápido. Você pode fazer tudo isso pela internet através dos contatos que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Aqui nós estamos no Facebook da Mix Financeira, vou deixar também na descrição do vídeo, bem como vou deixar o Instagram deles, o site, para que vocês conheçam melhor essa empresa. Vamos ver aqui uma postagem que eles fizeram. Tem saldo no seu FGTS? Aqui você consegue sacar. Olha que interessante, pessoal. Antecipação de até 5 parcelas do saque aniversário, sem alterar seus gastos mensais. Solicite agora mesmo sua simulação. É muito importante quando eles dizem aqui, sem alterar os seus gastos mensais, porque se você fizer a antecipação do saque aniversário pela Mix Financeira, você não estará assumindo um novo compromisso financeiro. Isto porque as deduções das prestações são feitas diretamente no saldo disponível em sua conta do FGTS. Por isso que eles falam aqui que você não irá alterar os seus gastos financeiros. Ou seja, você não irá ter mais um gasto após a solicitação da antecipação do saque aniversário do FGTS. E é importante que vocês conheçam o Facebook da Mix Financeira, porque aqui tem todas as informações, tais como o endereço, telefone, WhatsApp, que vocês podem entrar em contato com eles, sempre nas postagens. Eles deixam aqui também o site da Mix Financeira. Vou deixar também o Instagram para que vocês conheçam a empresa, além de todos os contatos. E mais pessoal, eles trabalham também com outras modalidades de crédito, não somente aqui a antecipação do saque aniversário do FGTS. Tem vídeos explicativos, enfim, vou deixar todas as informações para que vocês conheçam essa empresa que está antecipando o seu saque aniversário do FGTS. Combinado? Todos os links estão na descrição deste vídeo. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.